Oito dias para a retomada da Série B, o jogo contra o Brasil de Pelotas. Em que condições o Botafogo vai voltar no Campeonato? Que Botafogo a torcida pode esperar depois dessa pauta? Eu acho que o Botafogo estava sendo um campeonato, até melhor. A gente estava trabalhando muito forte nesse período em que a gente ficou sem poder atuar. A gente teve um jogo contra o Corinthians, toda a equipe foi muito bem. Agora, nessa semana, é corrigir alguns erros e focar nessa primeira partida que vem aí, duas partidas dentro de casa e que nós possamos somar o número de pontos para a nossa equipe e para a gente continuar indo de volta. Para aí, corrigir o que evoluir e que aspecto, que realmente benefícios trouxe nessa parada para o Botafogo? O que é que você puder ajustar e ainda pretender ajustar até a volta da Série B? Eu acho que toda a equipe sempre tem que se ajustar, arrumar alguns erros que a gente comete no período das partidas. Assim como no Figueira, no primeiro tempo, a gente foi um primeiro tempo muito ruim. Muito ruim, na verdade, e no intervalo a gente conseguiu arrumar. A questão do time do Figueirense estava ganhando muito bem de campo, estava avançando pelas laterais. A gente foi e conseguiu, no segundo tempo, neutralizar. E é isso que a gente pretende no dia a dia. A gente pretende melhorar a marcação, a questão ofensiva, para a gente conseguir sair com os resultados do time. Com a missão dos pontos correntes, sempre foi o cavalo testar os jogadores que também estavam sendo muito utilizados. E o Vinícius Preta, que seria o seu concorrente pela lateral esquerda, acabou dando as assistências para os dois gols do Botafogo. Como é que você vê essa concorrência pela lateral esquerda ali com o Vinícius e até mesmo com o Leonor? Não, é uma concorrência muito boa, que são os jogadores de muita qualidade, o Vinícius e o Leonor. Acho que quem tem muita ganha com isso é sempre o Botafogo, porque tem jogadores ali de qualidade, né? Buscando a sua posição e eu, buscando manter a titularidade e tentando ajudar no máximo o Botafogo para sempre sair concentrando todos os títulos. Estou parado. Só entendendo essa questão da titularidade, você viveu um momento difícil no Botafogo, que foi bastante cobrado, criticado, mostrou personalidade, se mantendo no time. Queria que você falasse agora do seu momento. Você acha que é o melhor momento do seu Botafogo depois de tudo que você passou no primeiro semestre? Sim, sim. Acho que é o meu melhor momento do Botafogo, né? Sempre um momento aí que é complicado, né? Mas eu sempre acreditei muito no meu trabalho, dos meus companheiros, da própria comissão. E eu fui e dei a resposta dentro de campo, né? Fui muito feliz em algumas partidas. Uma partida que ficou um pouco ruim, né? O primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, mas eu pude dar um pouco para cima ali. Agora é manter a regularidade, que é o mais importante na minha posição ali, que é tão depressivo. É manter a regularidade e poder continuar aí na titularidade. O seu começo de temporada assim com o Botafogo foi muito ruim, e o Botafogo foi derrubindo ao longo da temporada. Então começou o Palistão muito ruim, foi melhorando, no final do Palistão cresceu. No começo da CB foi crescendo e continua crescendo. Qual que é o fator responsável, o principal fator, para esse crescimento não só do Pará, mas do Botafogo também? Acho que a questão da confiança do treinador novo que chegou, né? Ainda é que o El Condé estava fazendo um bom trabalho, né? Mas a questão do futebol brasileiro é resultado, né? O Carvalho chegou de um novo ânimo. A nossa equipe no Paulista foi uma equipe muito apática, com desempenho muito ruim, eles não estavam vindo. Mas depois da chegada do Carvalho, ele conseguiu dar uma arrumada, né? Conseguiu restaurar a confiança dos jogadores, assim como a minha também. A gente foi uma equipe no final do campeonato, conseguiu manter o clube na primeira divisão do campeonato paulista e a gente levou isso para a CB, né? A gente foi uma outra equipe na CB, a gente conseguiu os resultados positivos dentro de casa, fora de casa. Tivemos bastantes jogos fora de casa, mas mesmo assim a gente conseguiu um equilíbrio, conseguiu as vitórias. E o fator principal, eu acho que foi a chegada do treinador, né? Que deu confiança a todo ele. Parado, o que o Botafogo mostrou na primeira parte do campeonato, você acha que suficiente já para credenciar o time ao acesso? Tem aquela preocupação, ó, primeiro a manutenção, enfim, não sei que é por etapas, né? Que vocês estão pensando, principalmente o Carvalho já colocou isso em algumas entrevistas. Mas pelo que mostrou, né? Nessa primeira parte do campeonato, você acha que o Botafogo já conseguiu esse salto, trazer para o torcedor a sensação que vai continuar sendo protagonista na CB? O nosso grupo sempre mantém os pés no chão, né? A gente sabe que a gente começou muito bem, o Botafogo fazia muito tempo que não jogava uma Série B. Acho que a cada passo a gente vai buscando os nossos objetivos, acho que manter a equipe na Série B é uma das coisas mais importantes de nós, um dos nossos objetivos. A gente sabe que o nosso grupo é um grupo muito qualificado, um grupo forte e a gente sempre pensa em algo maior, né? Mas vai a cada dia conseguindo nossos objetivos, a primeira permanência, né? Para depois pensar em algo maior. Eu creio que com o grupo que a gente tem, com o trabalho que a gente está fazendo, a gente vai conseguir grandes coisas nessa temporada. E como manter os pés no chão? Porque o Botafogo já logo no começo venceu dois adversários que antes de começar o CB eram vistos como favoritos, o Vitória e o América Menino. E mais recentemente venceu o Corinthians. Como que o grupo lida com toda essa empolgação da torcida? Como que mantém os pés no chão com esse campeonato, com esse início de campeonato tão bem? É, a gente não deixa nada de fora interferir dentro do nosso elenco, né? Dentro do nosso vestiário. E também tem a comissão técnica. A comissão técnica que fala sempre com a gente, o cavalo e os outros auxiliários sempre conversam com a gente para a gente manter os pés no chão. E a gente vem mantendo isso. A gente vem trabalhando tudo, a cada dia sabe que essa RP é muito difícil, né? Não é qualquer equipe que vai se manter no G4, mas a gente sempre vai trabalhar muito forte para conseguir nossos objetivos. E eu creio que a gente vai fazer uma temporada de excelência aí e conquistar o nosso acesso. Para, só uma última pergunta da minha parte. Agora na retomada, o Botafogo vai pegar o Brasil, os Pelotas e o Guarani, que estão mais na parte de baixo da tabela. A gente ouviu algumas análises assim, no sentido de que a tabela foi um pouco até cruel com o Botafogo. Então, pelo menos nessa primeira parte dessa ideia, jogos contra equipes tradicionais, jogos fora de casa, jogos pesados, né? Você acha que agora ela vai ser um pouco mais generosa nessa retomada, teoricamente, claro? E tem que ter um certo cuidado para não se iludir também, né? Que vocês olham para esses dois adversários, principalmente os dois primeiros. É, a equipe do Brasil do Pelotas é uma equipe muito forte, né? Tanto na questão física, como na defensiva. Um time que não toma muitos gols, é um time que, com o jogo fora de casa, o jogo vem retrancado meio por uma bola. A tabela, no começo, quando a gente viu no início do campeonato, a gente viu que ia ser um pouco complicado, mas a gente conseguiu reverter isso, né? A gente conseguiu, os resultados positivos, fora de casa. Se os jogos fora de casa, a gente conseguiu somar pontos, né? Dentro de casa também, a gente conseguiu fazer o nosso treino de casa. Tivemos apenas uma derrota dentro de casa com o Vila, né? Mas agora, independente da situação da tabela ou não, a gente mantém o nosso foco e buscar sempre a vitória e continuar somando no campeonato. Ô, Bará, é... Pra você, particularmente, pro Botafogo também, mas pra você focando, essa pausa pode ser... foi... não foi tão boa assim? Você que veio numa sequência boa nessas oito primeiras rodadas, veio evoluindo, e aí veio essa pausa. Isso... não... não... pra você não veio em boa hora? Pode ser? Não, não... não creio que não veio em boa hora nessas coisas, né? Acho que não me interfere muito, né? É... como um tempo bom, né? Pra descansar também, eu acho que... se eu não me engano, acho que eu fui o jogador que mais jogou número de jogos, né? Que eu acho que foram vinte jogos, né? E isso também é bom, né? Pra dar uma descansada, né? É... acho que nossa equipe teve uns vinte e dois jogos, eu fiquei apenas fora de dois jogos, né? Fiz um grande número de jogos, né? Foi bom também pra dar uma descansada, né? Pra sair um pouco da... do futebol, né? É... pensar um pouquinho mais na família, dar uma passeada, mas agora a gente voltou com tudo aí, né? Tivemos uma mistura com um clube grande, com o Corinthians. Agora é pensar no Brasil com pelotas aí, pra gente conseguir o nosso resultado possível de grande casa.